Que porra é essa? Não dói como eu imaginava. Paralho, é isso aí, hein? Parco E4. Olha os gemidos! De noite, os sulistas parecem mais com os demônios que eles são. Vá, 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 vá! Que H é esse, hein, pai? Você é louco! Vá, vá. Vá, vá, vá! Vá... Vá, vá! Sério? De novo? Eu nunca sabia que havia tantos animais que iria. Eu nunca sabia que havia tantos animais. Eu nunca sabia que havia tantos animais que iria. Eu nunca sabia que havia tantos animais que iria. Eu nunca sabia que havia tantos animais que iria. Eu nunca sabia que ia ter tantos animais que iria ter tantos animais que iria ter tantos animais. Eu nunca sabia que ia ter tantos animais que iria ter tantos animais que iria ter tantos animais. Eu nunca sabia que ia ter tantos animais que iria ter tantos animais que iria ter tantos animais. Eu nunca sabia que ia ter tantos animais que iria ter tantos animais que iria ter tantos animais. Eu nunca sabia que iria ter tantos animais 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 que iria ter foi amassado em filho foi amassado em tô contigo na box 50 não matei opa 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 é que a gente está preso na box Aham, não. Já é. Vai de burro. 6 killzinhos. Patente. 8 kill, 8 kill. E, fez fortnight ali, ficou bugado. Nossa! Nossa! Vem pegar meu card, não pega meu card. Porra! Ah, João, o bot dropou... Espadas lendárias. Caralho. Esse bot é abençoado. Segunda vez que ele dropa, já. Essa porra de nave, mano. Porra, o maluco só sabe andar de nave. Aprende jogar essa merda. Aprende jogar essa merda. Ae... Ae... Pequeno. E, vidas duro. Big boys. Big, 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 beating. Atatata. Big, boys. Lá, ps, ps. E aí E aí a nossa eu sei que já ganhei partida de nave mas pra testar né o maluco joga sério caralho a sério caralho ganha partida de modiota as idéias e aí 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 meu deus cara ruim sério que cara ruim o céu o seu amor os braços seu calor o 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